No início desta semana, o planeta Terra registou os dois dias mais quentes não oficiais de que há registro na história da humanidade. Para além dos ecossistemas e da biodiversidade, o aquecimento global é uma ameaça para a saúde humana. Em todo o mundo, aumentam as doenças e mortes relacionadas com o calor. A Organização Mundial da Saúde está a realizar a sétima conferência ministerial sobre o ambiente e a saúde em Budapeste. A OMS apela aos 46 países da Europa e da Ásia Central, bem como aos ministros e peritos presentes na conferência, que elaborem um plano de ação para evitar os piores efeitos das alterações climáticas na nossa saúde. A Organização Mundial da Saúde